Teu nome é Grande o maior Que há Nunca se ouviu Nome assim Nem no céu Nem na terra O Teu amor E o Teu poder Faz encamar De novo Vem me Constranger Vem me aquecer Vem me aquecer Vem me aquecer Vem me aquecer Voltem agora Todo dia Dia e noite O céu A terra E o Seu povo Te adoram Eu Te louco De novo Todo dia O dia todo O Seu A terra E o Seu povo Te adoram Eu Te louco De novo De novo De novo De novo Com o fogo do Teu selo Me lembrar dos últimos dias E que as lágrimas de amor Dos primeiros dias Volte agora Volte agora Vamos! Todo dia, dia e noite O céu, a terra e o Seu povo Te adoram Eu Te louco de novo Todo dia, dia e noite O céu, a terra e o Seu povo Te adoram Eu Te louco de novo E a chama não deve ser apagada Queimará dia e noite Sem cessar Não deve ser apagada Não deve ser apagada Todo dia, todo dia, todo dia Todo dia, dia e noite O céu, a terra e o Seu povo Te adoram Eu Te louco de novo Todo dia, todo dia e o Seu povo Te adoram Eu Te louco de novo Vamos lá Volte agora Volte agora Nós não vamos abandonar O primeiro amor Nos arrependermos Nos arrependermos E voltamos E voltamos As práticas As práticas Do primeiro amor Das primeiras obras Jesus Jesus Volte o temor Volte o temor Volte o temor Todo dia, todo dia Todo dia, todo dia Todo dia, dia e noite O céu, a terra O céu, a terra E o Seu povo Te adoram E eu Te louco De novo Todo dia, dia e noite O céu, a terra E o Seu povo Te adoram Te adoram E eu Te louco De novo De novo De novo De novo De novo De novo Oh 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 oh, oh 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 Yeah, oh 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 Vamo amanhã That's it for you Oh 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 Amém.